Não, 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 não. Ah! Eu nunca mais tinha visto um vizinho. Oh, obrigado, vizinho. Boas, pessoal. Daquim. Falou a fuma horazinha. Sejam bem-vindos a Hello Neighbor. Olá, novo vizinho. Nós temos aqui, pessoal, de uma versão que é passada dois anos depois. Nós chegamos a outra casa e temos um novo vizinho. É algo totalmente novo e que eu já tinha mostrado aqui, mas que lá está. Nós estamos a tentar continuar e chegar ao final. Faltam dois pesadelos. Nós vamos tentar descobrir hoje. portanto deixem-se super gostei pessoal porque depois vem o final obrigado pelo vosso apoio pessoal nós temos aqui a casa que é totalmente diferente das que já vimos até agora este é o comboio que até passa por dentro da casa o que é brutal demais mas temos uma casa nova também totalmente diferente com uma varanda e tudo mas eu descobri pessoal nós temos as 4 chaves diferentes e um disco para alguma razão mas o que eu descobri aqui pessoal é que a chave uma das chaves pelo menos a ver eu estava aqui eu não consigo apanhá-lo isto não é bom ok vou tentar fazer isto porque eu não sei porque eu não ser mais inteligente pessoal nós tecnicamente já utilizámos a amarela era onde estava a chave azul nós temos também connosco portanto vamos levar também o disco pode ser importante para alguma coisa a sombra é o monstro quer nos levar até à parte final do jogo eu não faço ideia onde é que ele está mas eu já mostrei no último episódio que ele não quer brincadeira porque senão mata-no ele está perto como é que ele está por favor não mates agora nós temos duas oportunidades ou vamos ok estamos bem aqui é fácil nós podemos subir pela linha de comboio o que é interessante e nós subimos até ao outro lado eu queria só está desligado eu queria só lá está chegar até à parte superior para depois tornar tudo mais fácil eu por favor não mates o que é que eu faço ok vamos para aqui para cima rapidamente pessoal e sobreviver foi por pouco foi por um centímetro e meio ok e nós tínhamos aqui a passagem para a parte azul mas eu tinha mostrado e ao reiniciar isto voltou a reiniciar tudo mas eu tinha mostrado que esta porta não abria vamos ver se abre eu não sei porquê que não abre dá para ver que é mesmo um pesadelo isto está vazio por dentro que é normalmente o que indica isso mas para alguma razão isto está fechado existe no entanto o verde ali nós podemos tentar ir àquele rapidamente e este é o parkour para a chave vermelha portanto vamos tentar ir ao azul sem morrer ok acho que nós não morremos aqui pessoal na realidade mas será que esta aha oh oh ok novo pesadelo este é o terceiro pesadelo existe o arrependimento existe a revolta eu não tenho bem certeza existe o novo vizinho e a cidade isto é eu não sei se isto é o centro da cidade está-te aqui a dizer que nós podemos atirar os objetos mais de longe eu acho que isto é o centro da cidade olha para isto isto é um parkour enorme eu acho tem ali qualquer coisa daquele lado eu não sei se morro se eu quero aqui isto parece tudo feio tem vidro ou gelo nem tenho bem a certeza mas aqui tem alguma coisa importante espera wow isto travou tudo pessoal não não isto não isto não não deixe-me que isto não é um labirinto pessoal eu até tenho labirintos este pesadelo é tão longo que isto trava aqui nesta parte será que nós podemos fazer tipo parkour aqui nesta parte do gelo ou será que não ah oh ha ok nós podemos tentar fazer um parkour eu estou a ver algumas partes importantes nós no entanto não podemos fazer duplo salto o que é pena isto parece uma boa alternativa pessoal nós podemos subir por aqui espero eu exatamente e depois passar para aqui e depois tentar fazer um salto cá para cima não isto não vai funcionar pessoal nós não podemos saltar para lado nenhum eu acho que nós temos que fazer o parkour ou eu quero dizer temos que fazer aquele puzzle e morremos ok a porta espanhou e não tem passagem nós temos que abrir a porta isto parece um parkour mas se calhar não é isto é gigante vamos tentar fazer vamos tentar fazer o labirinto pessoal deve haver uma saída neste labirinto ok está aqui e talvez ele nos leve a um sítio a um local mais importante tem ali também aquela passagem para aquele lado vamos só vamos só ver rápido ahm ok isto não parece matar talvez seja por aqui mesmo wow isto agora está tudo está tão bonito espero que dê para ver tudo bem pessoal isto é estranho mas temos aqui um parkour que parece ser mais possível de fazer nós podemos também voltar talvez calhar temos que apanhar um objeto qualquer para fazer o parkour primeiro portanto vamos tentar ir até lá ótimo parkour fenonástico olha para isto aqui nunca se falha o parkour pessoal aqui é rei do parkour ah para quem é velhote aqui no canal pessoal vocês sabem oh oh temos uma bola de basquete que era me parecer que vai ser importante vamos também levar os manequins nunca se sabe eu queria também tentar a arma lá está queria também tentar usar os manequins para ganhar a arma especial mas eu suponho que nós não vamos poder levar esses itens até ao outro lado ok temos uma bola pessoal que é o que interessa eu estava a pensar para mim mesmo vamos salto não foi por pouco eu ia saltar para o buraco no meio mas temos aqui dois objetos já por favor deixa-me saltar ótimo temos isto isto provavelmente vai ativar alguma coisa talvez dentro do labirinto se calhar se calhar é complexo isto tem até aquele truco pessoal de nós podemos atirar super longe que é fazer algo assim e depois não funcionou não funcionou nada bem ok nós vamos tentar fazer o labirinto pessoal uma maçã prateada oh meu deus não uma maçã dourada uma maçã prateada ok isto é o centro da cidade pessoal eu estive a ver e o pesadelo chama-se o centro da cidade eu suponho que ele tinha um pesadelo ou medo ou fobia do centro da cidade eu não sei bem todas as pesadelos têm o nome basicamente da fobia do vizinho basicamente ele por exemplo no supermercado ele tinha medo das pessoas que lá compravam tínhamos o medo da mercearia espanhola porque ele ouvia sons lá dentro aquelas vozes a sussurrar eu não faço ideia para onde é que eu sei aqui mas todos os pesadelos têm um significado e eu acho que é por aqui pessoal acho que aqui é a saída correta certo uma bola de basquete isto parece-me importante se calhar eu nem precisava da bola de basquete mas vamos levar esta connosco ótimo isto parece-me parece-me uma saída pessoal parece-me uma saída talvez não o lamininho não tinha nada de especial nós encontramos uma bola tinha uma maçã prateada e tínhamos duas maçãs prateadas eu acho que aquela bola que apanhámos girou uma maçã prateada na minha mão é estranho e parece que eles querem que eu apanhe mais bolas ok vamos ver pessoal isto se calhar vai virar uma maçã se calhar não ok calma temos duas acho que o nível está abogado pessoal por nós supostamente devemos encontrar estas bolas de basquete e as maçãs de platina não são as douradas são as de platina e tecnicamente ao fazer algo assim nós temos que fazer este truque só que é agachar e voltar a subir nós atirávamos para ali e isto ativava as portas abriam supostamente e há alguma coisa a acontecer vai é uma coisa que vai acontecer no futuro pessoal mas para alguma razão agora está está abogado portanto quando nós atiramos para ali e estamos de volta pessoal este foi basicamente um pesadelo do centro da cidade de um pesadelo gelado é como se a cidade tivesse ficado congelada espera está aqui qualquer coisa ok calma eu acho que é o cartão eu não tenho a certeza vamos buscar uma escada não sei porque ainda está aqui isto fechado sempre que eu reinicio um dos mapas um dos puzzles ele para alguma razão reinicia tudo ok é o cartão talvez abra a porta final eu pensava que ia estar dentro dos puzzles e lá está pessoal tecnicamente esta porta está fechada eu se calhar consigo bugar através da parede ou algo assim senão eu vou teletransportar vamos ver temos o quarto pesadelo pessoal este se calhar não está acabado ou algo assim é por isso se calhar estava fechado mas temos aqui um outro pesadelo que outra vez com bolas ótimo vamos esconder pessoal antes que apareça vão aparecer aqueles manequinhos certo se calhar lá está não está mesmo acabado e nós podemos ir literalmente a correr até ao final mas isto está a ficar brutal está a ficar algo atmosférico ou se calhar está feito e eu estou a cair de uma armadilha qualquer eles estão a tentar enganar-me não sei tecnicamente se houver uma saída nós ganhamos que é o que interessa portanto o que é isto está aqui a arma nós nem precisamos dos manequinhos para fazer a coisa da arma e ao menos agora posso proteger-me do que rai aparecer à minha frente pessoal mas lá está eu acho que não está acabado é por isso que ela estava trancada e que não deixava passar eles fecharam este pesadelo vai ser se ponho implementado numa nova atualização será que nós temos uma saída no entanto eu andava a sair daqui neste mundo cheio de névoa eu não consigo ver absolutamente está ali uma porta de saída está ali uma coisa super brilhante quase que aposto que é a porta yep eu sepanho eles vão fazer que há alguma coisa algo gigante mesmo se vocês quiserem eu hei de voltar cá eventualmente mais tarde mas por agora nós podemos sair por favor completamos os 4 pesadelos pessoal agora vamos abrir o raio da porta final se funcionar tudo corretamente eu nunca mais tinha visto um vizinho obrigado vizinho ele continua assustador aquilo foi assustador mas vamos tentar agora utilizar este cartão que nós temos e abrir a porta eu vou provavelmente deixar para o próximo episódio o interior mas já faremos melhor suponho meu quando nós lá chegarmos sem morrer espero eu por favor não mate vizinho eu sou simpático para com as sombras vizinho sombras eu não sei porque é que ele virou uma sombra não está perto não está ali vamos abrir a porta pessoal isto vai levar o outro pesadelos certamente ao final ao confronto final eu vou tentar terminar por aqui pessoal espero que vocês tenham curtido até agora isto é assíduo ok espero que vocês tenham curtido até aqui vai ser vai haver pelo menos mais um último episódio e o final o que é que estará lá dentro será que nós vamos ter um vizinho gigante será que vamos ter uma sombra gigante será que vamos ter uma sombra minúscula se calhar uma coisa totalmente diferente mas fiquem atentos só rebentem o gostei bora tentar chegar aos mil e eu gostei na primeira hora um abraço e até à próxima tchau